As tarifas de roaming têm os dias contados, é pelo menos o que pretende a Comissão Europeia. O objetivo é que no verão de 2014 os cidadãos que se desloquem na União Europeia e usem o telemóvel não paguem mais por chamadas mensagens e internet. A decisão foi votada pela Comissão, que prepara a proposta detalhada que vai apresentar nas próximas semanas, a tempo das eleições europeias, em maio do próximo ano. Para a Comissão, as operadoras de telecomunicações não serão prejudicadas, já que estima que os europeus vão usar mais o telemóvel, tendo em conta que a fatura não vai criar surpresas no regresso a casa. De acordo com fontes próximas do dossiê, o grande objetivo é consolidar o setor das telecomunicações com vista à criação do mercado único. Na Europa existem 100 operadoras, enquanto nos Estados Unidos apenas 4. Mas enquanto não desaparece, o roaming fica mais barato. A partir de 1 de julho as chamadas efetuadas baixam para os 24 cêntimos e as recebidas custarão 7. A partir de 1 de julho as chamadas de telecomunicações,